A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes SIPA de uma empresa, observando os altos custos com os frequentes acidentes de trabalho ocorridos, fez a pedida da diretoria uma pesquisa do número de acidentes sofridos por funcionários. Essa pesquisa realizada com uma amostra de 100 funcionários, norteará as ações da empresa política na segurança do trabalho. Está ali. A média do número de acidentes de funcionários na amostra que é a SIPA. Galera, todo ano cai questão de média, sim. Você não pode errar. Essa é a chamada média ponderada. Todo ano cai. Você não pode errar, família. Família MPP não vai errar isso. Como é que a gente faz para calcular a média ponderada? Como é que a gente faz para calcular essa média, que é a média ponderada? A média é soma, divide pela quantidade, sim. Mas sempre que você tiver essa tabelinha, O primeiro representa o número e o segundo representa a frequência. Frequência é a quantidade de vezes que aparece. E aí, para resolver, é muito simples. Você vai multiplicar o número pela frequência. Você vai multiplicar o número pela frequência. E no final vai dividir pela soma das frequências. Você vai fazer 0 vezes 50, Mais 1 vezes 17, Mais 2 vezes 15, Mais 3 vezes 10, Mais 4 vezes 6, Mais 5 vezes 2. Você vai fazer todas essas contas, tá legal? 0 vezes 50, 1 vezes 17, 2 vezes 15, 3 vezes 10, 4 vezes 6, 5 vezes 2. E no final vai dividir pela soma das frequências. 50, Mais 17, Mais 15, Mais 10, Mais 6, Mais 2. Beleza? Depois você divide pela soma das frequências. Nesse caso, A soma das frequências, Tu nem precisa fazer, né? Porque ele já falou que são 100 funcionários, Mas é assim que você deveria fazer. Se eu não tivesse falado, tá bom? Vai botar 100. Aí agora vem comigo, ó. 0 vezes 50 dá 0. Beleza? 1 vezes 17, Isso daí dá 17. Todo ano cai isso no Enem, Você não pode errar, 17. Essa semana cai no Enem, É pra te mostrar o que tu não pode errar. Ah, e as questões difíceis. Meu irmão, Questão difícil deveria ter visto durante o ano. Agora é hora de ver Aquilo que vai fazer você chegar a mais de 800. Aumentar a tua nota. 2 vezes 15 é 30. 3 vezes 10 é 30. 4 vezes 6 é 24. 5 vezes 2 é 10. Beleza? Isso tudo divididos por 100. Maravilha? Sim, Júlia. Sim, Júlia. Exatamente. 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 Fernanda, Exatamente esses que nós estamos trabalhando durante a semana da matemática. A semana cai no Enem. Beleza? Semana matemática, outra parada. Agora vamos fazer a conta. 17 Mais 30, mais 30 é 60. Mais 24. Mais 10. 111 Dividido por 100. Quanto é 111 dividido por 100? 1,11. Beleza? Então, 111 dividido por 100 é 1,11. Não cortou. Qual gabarito? Letra D. Marca aí o V da vitória na letra D. Zero trauma, né? Não cortou. Não cortou. Não cortou. Não cortou.